O escolhido pra fazer eu saber te julgar O escolhido pra fazer essa grana girar O escolhido pra fazer a quebrada cantar Querida, valeu demais! Tamo junto! Ai, 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 família! Essa semifinal... Mano, tô aqui pensando, véi Forlã e Jazz Dois nordestinos, mano, raça pura Os dois já foram campeões, tá ligado, mano? Se eu não me engano, né? Os dois já foram campeões da BDA Digital Se eu não me engano, porque já foram muitas edições Mas eu acho que os dois já foram campeões Então, velho, é nível alto Boa sorte, molecada! Fiquem com Deus! Forlã, cara ou coroa? Satisfação, mano, cara, véi, satisfação Satisfa, mano Deu coroa Você começa formando, bravo! Posso começar, mano, com certeza Pode ir pra fazer Quantas vezes vocês já se enfrentaram por esse mundo afora aí, velho? Ah, acho que bastante, né, véi? Bastante Tá 30x0 pra ele, mano Eita danado! Quem começa, então? Forlã Forlã versus Jazz Forlã começa a segunda semifinal E, mano, boa sorte, rapaziada Chambra, papai Venha, venha comigo, venha comigo Uuuuuh Ei Renta, me caramba! Valeu! Stang! Renta, me caramba! Satisfa Ei, ei, ei Aí Só que a galera baba muito o seu ovo Você é da Batalha da Torre e eu te dou desconto Eu sou coletariado, sou revoltado E hoje eu tiro esse reanimado do trono Tio, cê manda de tu fazendo freestyle e cê fala bosta Eu já pedi pra você várias vezes Mas hoje vai acontecer diferente essa história Vamo chegando no beat, não se irrite Jazz transmite e não se esconde É que você é rei Euriceu Então vai pro seu tonel de bronze, Jazz Vai citando história Você perde a batalha e eu vou te explicar Falou de ovo, é celular Ovo te mato agora rimando no celular Realmente eu sou rei Faço meu freestyle, camarada Aí já corta o meu pescoço Eu sou o rei Eu sei bem, tô lacrado Porque eu sempre penso pelo bem Do meu próprio povo, cuzão Tio, sem maldade, true Você sabe que você é muito fraco Mano, você fala nada com nada Fica jogando palavras nada a ver Achando que tem vocabulário Só que cê perde você É moleque e não faz rap nessa city Eu vou te explicar, né mano Não é as palavras que eu jogo no beat Você falou até de bem do povo Você perde a batalha Então não se deteste Você é do bem do povo Eu sou bem da prova E agora seus versos eu ponho em testes Tá, você tá forçando a construção Eu passo a visão Dane-se sua construção O hip-hop é um movimento fotocultural O que importa é informação Viu? Tá vendo agora Como vocês já tomam patas? Mano, porque eu vim fazendo um freestyle na aldeia E eu vou jogar a verdade na sua cara Desculpa, mas construção exige informação É que você ainda tá no colégio Aprendendo rap em formação Desculpa, eu vou ter que explicar Por isso que eu trago a minha função Olha pra baixo aqui, xão Olha pra cima, arquiteto Quisito arquiteto, jazz é construção Realmente eu tô no colégio Faço meu freestyle com você Não me assemelho É como o Immanuel Kant já disse O ser humano sempre vai ser aquilo que a educação faz dele Tá vendo agora Como você entrou no assunto Você sabe, jazz Que você vai sair da Bahia direto pra virar um defunto Só que você perde né mano Por isso que agora você trouxe sua solda A educação faz ele Mas lembre que o ambiente é aquilo que molda Você perde a batalha né mano Por isso que agora você não se informa Você traz filosofia Eu trago matemática Ele molda Por isso que o jazz entra em forma Uoooooooooo Valeu Caraaaaaaaaaa Cozão Aí na moral Vocês são foda moleque Vocês são o futuro velho Vai tomar no cu tio Vai tomar no cu mano Eu fiz um ano de psicologia Tá ligado mano Vocês citaram dois filósofos aí Tipo Que fala Nossa cara Que foda mano Que foda Por isso que eu era uma batalha de rima Caraca velho Caraca mano Ou Isso é verdade mano O Emanuel Kant falou isso mesmo velho E o que Isso é disso assim E o ambiente E o mano Cê é louco viado Eu não sei nem Nossa cara Puta que pariu mano É isso aí mano BDD gang na casa Fé Felizão aí galera Com o desenvolvimento de vocês aí Jazz 1 a 0 Terminou começa Nada está perdido Certo Vamo lá Vamo lá Ei Ei Aí Eu falei de matemática Na poesia Para o seu cabelo Te recomendo Geometria Já que seu nível é fraco Treinar uma técnica Já que é metria Você que não faz uma métrica Tá Você quer fazer Eu fosadilho Eu sou de Pernambuco Represento o Tide Quebra A todo instante Já que você quer fazer Eu fosadilho Você não é o Jazz Você tá vivendo um personagem Isso é o significante Você é de Pernambuco? Sério meu parceiro Que você é de Recife? Olha que engraçado Que eu faço em cima do beat Honro em o seu sotaque Fique em vice Vice? Realmente eu honro o meu sotaque Eu faço o meu freestyle truta E tenho vocabulário É como saiu naquela diz Pra SP Eu vim nessa porra Hoje foi pra abrir o próprio mercado Cê fala até de diz Tamo no Discord Abro um discurso Por isso tá intruso Seu nível aqui é fraco De mim hoje cê discorda Já que infelizmente Pra fazer rap cê trouxe cursos Eu trouxe curso Realmente de truta Faço o meu freestyle E tô em ascensão Realmente eu trouxe um curso Porque eu não sou senso comum Eu puxo do padrão Eu sempre viso transmitir informação Transmite informação Mas infelizmente Lembra que tá em informação Já que seu nível é claro Não traz escalão Hoje informação Não traz na escalação Tá, eu transmito informação Fazendo freestyle camarada Eu demonstrei evolução Eu transmito informação Eu tô tranquilão Mas pelo visto Fez esse falso rei Tá faltando é dicção Uoooooooooo Verdade, verdade Foi, foi Segundo round Pesadíssimo Jazz atacou Forlan Respondeu É com vocês, família Gostaria de deixar Um salve especial Pra tia Netinha A mãe de um amigo aí Do Alpha Que gosta muito da BDA Salve tia Netinha Isso é zoeira dele, Bob Aí Bob Eu posso pedir um negócio aqui Rapidão, rapidão mesmo Por enquanto tá voltando Bob Aí parça Mano Eu faço um bagulho mal Eu imaginei a tia Netinha Tá ligado? Eu imaginei a tia Netinha Eu imaginei a tia Netinha Eu imaginei a tia Netinha Tá ligado? Eu imaginei a tia Netinha Tipo assim uma tiazinha Assistindo BDA em casa Curtindo as rimas pra caralho Uou Speedflow mano Bob 3 é demais cara Hahaha Olha esse menino cara Olha esse Forlan Olha esse Jazz Mano Demais Eu sou a tia Netinha Hahaha Ah vai se fuder mano Por que que você faz eu perder meu tempo desgramado Aí tia Netinha Você tá no meu coração Beleza? Nas minhas memórias aqui No que eu imaginei que você um dia seria pra mim velho Não faz mais isso comigo não velho Não faz isso mais comigo não mano Mano do céu velho Por um voto Jazz é o segundo finalista dessa noite Caralho Tamo junto Valeu mesmo Satisfação Ô Bob Fala mesmo pai Ô Bob Eu tenho uma banca tá ligado Com os amigos meus Mal humilde mesmo de verdade Eu mandei pro Jão aí Segue lá rapaziada Arroba duplo s Underline oficial Tamo junto Quem poder fortalecer é isso mano Duplo s Obrigado pela oportunidade aí Bob Isso duplo s mano A duplo s Ó o Jão contou aí no chat mano Aí ó Quem poder fortalecer Tamo junto Obrigado aí Bob Obrigado irmão Parabéns Forlan Cê é brabo tio Tamo junto Tamo junto Tchau 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 Tchau